Casos de amor Mas que não Será que você ainda lembra de mim Como eu quero? Será que o mar que guardou Destruiu o castelo De conchas e cacos de amor? Olha no brilho de uma estrela Que já não existe É lá que meu amor te vê E ainda insiste Como se calculasse uma cristal Juro Eu não te quero mais como eu queria Se o coração me ouvisse Não andava assim Pensando em cargos de amor Casos de amor Cacos de vidro na areia Cacos de vida no chão Parte de mim Acha que o tempo passou Outra diz que não Será que você ainda lembra de mim Como eu quero? Será que o mar que guardou Destruiu o castelo De conchas e cacos de amor? Olha no brilho de uma estrela Que já não existe É lá que meu amor te vê E ainda insisti Como se calculasse um mapa astral Juro Juro Eu não te quero mais Como eu queria Se o coração me ouvisse Não andava assim Pisando em cargos De amor A CIDADE NO BRASIL